Será mesmo que tenho em mãos o novo melhor óleo finalizador de mercado e farmácia que vai bater de frente? Com Elceb, Pantene, Dove e Treceme, porque vem aí com 120ml de produto liberado para a técnica low pool e eu paguei, gente, menos de 25 reais. E se você quer saber tudo sobre o famosinho óleo Nutri da Ox, já curte bastante esse vídeo, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrita e bora saber tudo sobre esse produtinho. E o tanto que vocês me pediram para testar esse óleo aqui não está inscrito em um dos vídeos aqui do canal onde eu compartilhei uma batalha com essas quatro opções aqui, ó, famosinhas de mercado e farmácia. Elceb, Pantene, Dove e Treceme. Todo mundo estava lá comentando sobre esse óleo da Ox. O óleo Nutri da Ox é muito melhor. Lari, testa o óleo Nutri da Ox. Então fui à caça e encontrei, gente, sim, acreditem ou não, paguei R$23,50 nesse óleo aqui com 120ml de produto. Gente, ele é gigante. É enorme. Já aviso para vocês que essa versão aqui é um lançamento da marca. Ele já é um óleo que existia e até onde eu entendi ele foi não só aumentado, né, ele cresceu aí de tamanho, lançado nesse tamanho agora de 120ml, como também eles deram alterada aí na composição, trazendo nessa proposta agora que ele é um óleo 3 em 1. Só que o preço dele, gente, já falando para vocês, eu me baseei no site oficial da marca para trazer o valor para vocês. Foi de R$38,00, ó, R$38,90. Até anotei para não me confundir e não me esquecer. Foi o valor que eu encontrei dele. O que nos dá aí um custo-benefício de R$0,32 por ml de produto. Que, ó, é um custo-benefício muito bom, inclusive. Vou compartilhar com vocês no fim desse vídeo como é que ele fica aí no nosso ranking comparado com as outras versões ali. Mas deixa eu apresentar ele para vocês e compartilhar dos testes que eu já fiz porque já faz mais de um mês que eu comprei esse olhinho aqui. Ele é um óleo finalizador, um óleo reparador, como você preferir chamar. Se você quer saber tudo sobre esse produto, se tem dúvida aí na hora de entender o que é óleo reparador, reparador de pontas, eu vou deixar um vídeo para vocês aqui embaixo, para você assistir depois esse vídeo aqui, onde eu compartilhei tudo sobre esse assunto. Mas basicamente, gente, esse tipo de produto, ele é usado na finalização dos fios úmidos ou secos com a proposta de trazer maciez, brilho, proteção, redução de frizz. E pode vir turbinado aí com funções de tratamento como proteção térmica, proteção solar. Em sua fórmula vem com alguns olhos ali. Vem também em silicones que trazem benefícios aí para os fios de proteção, selamento, tudo isso. E tem vários tipos de texturas. A fragrância também varia. Vai estar com alguns tipos de cabelo, com outros não. Por isso é muito importante a gente testar. E é muito bom para mim ter mais uma marca para apresentar para vocês e trazer mais essa opção. Para quem não gostou das outras versões, para quem está indo bem qual investir, então vem comigo agora saber tudo sobre esse olhinho, gente. A marca destaca esse óleo como um óleo 3 em 1. Aqui eles vêm falando que ele é um reparador de pontas para selamento de cutículas e nutrição dos fios. Ele também é um óleo que serve para humectação e tratamento noturno do cabelo, realizando a reposição de nutrientes. E também pode ser utilizado como booster de tratamento para potencializar a máscara de hidratação. A marca até sugere a máscara dessa linha Nutri, que é uma linha que faz parte das linhas mais famosinhas da Ox. E, gente, ele vem aqui destacando que ele vai nutrir os fios, controlar o frio e selar as cutículas, proporcionando cabelos nutridos sem pesar. A marca destaca os óleos essenciais de Calamon, Mirra e Oliva, que estão presentes na formulação. Só que eu encontrei ainda mais um, que é o óleo de canela. Então, são quatro óleos que ele tem na composição, junto com os silicones que ele também tem. E o que esse óleo vai proporcionar, gente? Ele é indicado para os cabelos que estão ressecados e com frizz. Tem proteção térmica e tem proteção solar também. A embalagem dele é em plástico, tá? Tem esse tonzinho assim amarelado que eu achei super lindo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Mas, de pertinho, o pump dele é bem legal, porque é um pump que trava, ó. Se você girar para esse lado aqui, ele trava. Você gira para o outro lado e sai aqui o produto. Só que tem um buraquinho aqui, gente, que é um buraco generoso, viu? Pense num pump generoso. Sai muito produto. E isso foi algo que eu não curti tanto, porque sai mais produto do que algumas vezes eu gostaria de aplicar no cabelo, sabe? Poderia ser um pouco menos. A gente tem que dar uma mini apertadinha assim. E ainda assim, ainda sai muito produto. Tem que ser bem controladinho assim, porque ele é um óleo que sai bastante assim na hora que a gente aplica. Sobre textura, aviso para vocês que a minha primeira impressão, olhando aqui o frasco, aplicando o produto, eu disse, nossa, é uma textura fluida. E realmente é. Porém, é um óleo, gente, bem pesadinho, viu? Pense num óleo pesadinho. É esse daqui. Eu achei o sensorial dele bem oleoso. Daqueles que deixa bastante resíduo na mão na hora que a gente aplica. Já falando da fragrância, minha gente, eu achei muito boa. Me lembrou, sabe qual? O óleo de Argan e Camele da Vum. Deixa eu foto aqui para vocês. É um negocinho assim, como se fosse uma pegada meio de coisas... Como fala, especiarias. Uma coisa assim meio especiarias, um negócio mais floral. É bem nessa pegada, totalmente diferente, ó. Das outras versões aqui que eu trouxe para a gente comparar. E quais foram os testes que eu fiz com ele no meu cabelo, gente? Nos fios secos, testei. Testei como maquitação também. Testei nos fios úmidos. Eu só não usei ele como booster desse jeito aí, porque eu não tenho a máscara da linha. E não costumo usar óleo assim para potencializar a máscara. Eu prefiro muito mais fazer uma maquitação, um pré-shampoo com óleo. E depois lavar o cabelo e usar uma máscara de nutrição, por exemplo. Então, gente, ele usado como reparador de pontas no meu cabelo, não foi tão bem aprovado por conta dessa textura e desse sensorial mais oleoso. Eu tenho um cabelo muito fino. Eu já compartilhei com vocês. Não é o cabelo mais fino do mundo, mas meu cabelo é fino. E ele costuma pesar com facilidade, com óleos mais densos, óleos mais grossos. Não costumam trazer um sensorial. Parece que o cabelo fica agarrando, assim, sabe? Depois de secar. E foi essa a impressão que eu tive. Além do mais, eu sinto que se eu passar um tiquinha mais do que o cabelo precisa, vai ficar com aquele toque pesado, aquele toque oleoso, que foi algo que não me agradou. Eu curti muito mais ele, utilizando como essa uma equitação, gente, antes de lavar. Pelo preço que eu paguei, ainda mais um custo-benefício maravilhoso, gente. Pelos R$23,50 que eu paguei, o custo-benefício dele em ML sai menos de R$0,20. O que deixa ele, como óleo, mais barato do nosso ranking. Mas o preço varia muito, né? De acordo com o local que você comprar. Então, vamos comparar com uns R$38,90, que é vendido no site. Ainda assim, eu acho um preço maravilhoso. Usado como uma equitação, ele não pesa nos fios. Deixa a ponta bem nutrida. Nossa, gente. Depois de lavar, o cabelo fica maravilhoso. Fica bem hidratado. A outra forma que eu testei, gravei até hoje pra vocês, foi com um finalizador nos fios úmidos. Porque, sim, como ele tem proteção térmica até 230 graus, dá pra você finalizar o seu cabelo úmido aí, depois proceder com a sua fonte de calor, como eu fiz. Aplicando ele nos fios úmidos, eu senti que não pesa. Ele tem uma boa espalhabilidade, uma boa distribuição nos fios. E eu senti que depois de sacar com o sacador, gente, meu cabelo ficou muito bom. Ficou brilhoso, ficou soltinho, alinhado e não ficou pesado. Diferente do que eu senti quando eu passo ele no cabelo seco, gente. Eu passei no meu cabelo seco hoje, depois eu escovei o cabelo e depois eu ainda coloquei naquele modelador que eu já mostrei pra vocês, que eu uso, né? Que é um truquezinho pra modelar as pontinhas. E foi assim que ele ficou, gente. O cabelo tá bem brilhoso, ó. Como podem ver aqui, tá bem hidratado. Tá com um toque, assim, macio. Mas eu senti ele de leve, assim, agarrando como se tivesse resíduos, sabe? Acumulado ali do silicone, dos óleos do produto. Eu vou fazer a aplicação aqui de um lado do cabelo, tá? Com esse óleo aqui, pra vocês conseguirem ver. Hum, tem que ser... Ah, sai um pouquinho, um pouquinho. Pronto. Um tiquinho assim, ó. Se não pesa no meu cabelo, daí eu espalho. E venho aplicando no comprimento e pontas. Eu sinto que ele traz muita redução de frizz, gente. O frizz, assim, some do cabelo real mesmo pro meu cabelo que é fino. Ele dá um brilho, um brilho muito bom, imediato pro cabelo. Vão vendo, ó? O cabelo tá bem, bem brilhoso. A ponta fica sedosa. O cabelo fica com um toque muito aveludado. Mas o que eu não gosto é disso aqui, ó. A mão fica com muito resíduo. Parece que metade do produto veio pro cabelo e a outra metade ficou aqui na minha mão trazendo esse sensorial mais oleoso. Já o cheirinho dele, ele fica mais presente aí no cabelo por um tempo, especialmente dessa vez que eu usei ele nos fios úmidos. Eu senti que o cheiro fixou bem mais. Foi algo que me agradou bastante. E pra mim, além da forma tradicional de humectação, foi a melhor forma que eu consegui utilizar ele nos meus fios. Então, como reparador nos fios secos, não foi a minha forma favorita de utilizar. E eu vou deixar pra vocês aí o ranking das texturas pra vocês conseguirem ver ele comparado a esses outros sinalizadores que eu trouxe aqui, ó. Pra gente comparar. Eu serve Pantene e Dove e Trecemeta. Eu serve Pantene, Dove e Trecemeta. Que são esses quatro aqui. E aí, em ranking de textura, gente, eu ainda considero o da Dove o mais leve de todos por conta da sua textura fluida, né? Já que ele é um óleo bifáceo. Seguindo dele, Trecemeta é a textura mais fluida e com um toque menos oleoso, né? Um toque mais sequinho. Depois, a gente tem Euseb, que ainda tem uma textura super fluida e uma boa absorção. E aí, a gente vem com esse óleo da Ox, que é um pouco mais fluido do que a versão da Pantene, né? Que de todos é o que é a textura mais grossinha. Já falando do custo-benefício em relação a preço e tudo mais, gente, esse daqui da Ox, ele só perde pro da Dove. Que o da Dove tem o melhor custo-benefício de todos. Depois, vem esse daqui da Ox. Depois, vem o da Pantene. E o Seve e Trecemeta ficam empatados em último, gente. Com cerca de 40 centavos por ml. Esse aqui, 39 centavos. E esse aqui, ó, 32. Esse aqui também quase 32 centavos. Sobre fragrância, algo muito particular. Mas eu considero que essa versão da Ox, pra mim, eu achei mais cheirosa do que a versão da Eusebio. Eu achei o cheirinho, assim, particularmente mais adocicado. Já em relação à redução de frizz, gente, esse daqui, pra mim, ó, bate de frente com Eusebio. Sim, a batalha que vocês tanto querem. Se quiserem, eu posso fazer um vídeo dedicado aí. Só vocês comentarem aqui embaixo. Mas eu achei que eles dois, no meu cabelo, são os que mais trazem redução de frizz. Sem dúvida, sem sombra de dúvidas. Seguido de Pantene. Depois, 3CM. E por último, o Dove, que como eu já comentei com vocês, ele só dá uma reduzida no frizz, depois que ele meio que dá uma secada no cabelo, sabe? Porque ele dá um efeito meio que molha. E depois seca nos fios. É essa a sensação que eu tenho. Já falando do brilho, gente. Aquele brilho, aquela ativada no brilho que dá nos fios. Eu considero que esses três aqui, ó, são os que deixam o cabelo mais brilhoso. 3CM, Elceve e Ox. Dão muito brilho para os fios. Seguido de Pantene. E por último, nós temos Dove. Lari, então, para quem é que tu recomenda esse óleo da Ox? Ele é tão bom quanto os outros? Ele vale a pena ou não vale? Gente, só de ser liberado, esse querido aqui já ganha muitos pontos comigo. Eu achei isso um ponto super positivo dele, porque vai poder ser utilizado por mais tipos de pessoas, né? Especialmente quem faz, quem não faz a técnica, vai conseguir utilizar. Então, eis aqui o meu veredito. Se você tem um cabelo fino, nossa, Lari, meu cabelo é fino, ele pesa com facilidade. Essas três opções aqui, ó, 3CM, Pantene e Dove, vão conseguir te atender muito, muito, muito bem. Nossa, Lari, mas 3CM e Dove são proibidos para low pull? Eu faço low pull? Então, vai no da Pantene, que é liberado para a técnica low pull. E é tão leve quanto, porque não contém óleo na fórmula, então não pesa nos fios. Já se você tem um cabelo mais grosso, aquele cabelo que aceita melhor, recebe melhor um óleo, o Pantene vai te atender, mas mais do que ele, eu serve e essa versão da OX. E uma coisa é fato, se tu gosta desse óleo aqui da OX, é muito provável que tu goste também do óleo da OX. Já se você, assim como eu, usa, mas não é tão fã, ou ainda não se deu tanto com esse óleo da OX, é bem provável que você não curta tanto esse óleo da OX, especialmente usado como reparador de pontas, mas isso não quer dizer que não dê para utilizar ele como uma equitação. Gente, fiquei muito feliz que tenha mais essa opção aí no mercado disponível. Já me contem se vocês testaram. E se você quer conferir a outra batalha que eu compartilhei com vocês, a primeira parte, digamos assim, dessa batalha, com o SEB, Pantene, Dove e 3CME, assiste esse vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, completinho com tudo que eu achei. E aí E aí E aí